Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Viadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Viadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco, e hoje já faz uns dois dias que eu estou querendo gravar esse vídeo falando aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu vi algumas notícias que pode haver novas inundações no Rio Grande do Sul, pode haver tempestades e parece que tem ali uma, vamos dizer, um evento de clima ali próximo, que pode chegar ao Rio Grande do Sul. Queridos, eu venho alertar porque nós já tivemos uma má experiência nessa região, que foi muito triste inclusive, mas sim, toda situação causa um efeito inclusive para as pessoas se precaverem mais, se prepararem mais. O governo possa também, como exemplo, ajudar essas regiões que foram afetadas e aprimorá-las para que essas situações não aconteçam mais. Inclusive, remanejar pessoas e residentes de lugares que estão ali à mercê de uma inundação. Então, queridos, por sensibilidade, eu venho alertar os nossos amados irmãos do Rio Grande do Sul que fiquem atentos com os eventos que podem ocorrer. Essa região, inclusive, ela é uma região como é próxima ou divisa de outros países, é uma localidade ali nesse continente aqui um pouco mais ao sul. Então, realmente, passa alguns eventos ali, principalmente no oceano e entre outras regiões. E como houve essa euninha, esse euninho, de repente, como as próprias mídias, os próprios especialistas estão anunciando, pode haver novas chuvas, tempestades e inundações. Então, quero alertar a todos, inclusive nossas amadas irmãs, amados irmãos, que participam do projeto Cidades do Brasil, mas residem ainda no Rio Grande do Sul. Peço que tenham atenção aí, tá bem? E qualquer coisa, venham correndo para cá. Se sentirem seus corações que precisam, pode virem. Pode vir para cá, tá? Na Chapada dos Veadeiros, onde eu estou. Então, queridos irmãos, outra situação interessante é que ontem, hoje é dia 24, ontem dia 23, né? Tivemos aí entre dia 22 e 23 o equinócio e tivemos aí um pico de energia de 65 hertz e depois outros picos de 50, 40. A grande questão é, queridos, estamos em uma nova fase, né? Em um novo patamar energético. Assim, a limpeza continua, os eventos continuam, mas dentro de nós, nós estamos nos fortalecendo porque estamos nos alinhando a energias mais sutilizadas, mais sutis, mais elevadas dentro da frequência do amor. Estamos cada vez mais entrando nesse cinturão de fótons. Nosso sistema está adentrando a uma região maravilhosa, é onde vai mudar tudo que nós conhecemos. Nós teremos uma sensibilidade maior e teremos agora o poder também de materializar mais rapidamente tudo que nós queremos, quisermos. É só realmente manter uma frequência mais elevada que as portas vão se abrir. Então, queridos irmãos, prestem atenção nos próximos dias, aproveitem essas energias maravilhosas que chegam para nós. São elas que nos ajudam a expandir a consciência, a descalcificar a glândula pineal, abrir realmente a nossa visão espiritual, nossas faculdades, aguçar nossas faculdades psíquicas e tudo isso para poder realmente ter uma sensibilidade maior e uma conversa direta com o nosso eu superior, com a nossa super alma. Mas sempre lembrem-se, amados, estejam também atentos, porque o projeto que está ocorrendo nessa transição planetária ainda não acabou. Então, todos nós estamos aí suscetíveis a grandes eventos, a grandes situações e, claro, estamos dentro de uma grande batalha final. Então, a batalha começa dentro de nós, começa também fora de nós e nós temos que estar preparados para tudo. Hoje eu senti vontade mesmo de vir aqui falar um pouco sobre a questão dessa região do Rio Grande do Sul, aviso as pessoas que realmente ainda estão em locais de risco, porque às vezes estão ali próximos a rios. Então, assim, todos que achem que seja necessário sair dessas regiões, sigam seus instintos. Não fiquem apegados aí, ah, porque é minha casa, é minha terra, é meu local, sabe? Na verdade, nada é nosso. A única coisa que é nossa mesmo é a nossa vida, é o nosso corpo que Deus nos presenteou para estarmos aqui vivendo esta realidade. Então, quem você tem que realmente proteger não é nada material e sim o que há de valor, o que é você mesmo e sua família. Então, não fiquem correndo risco, com todo respeito falando, não fiquem correndo risco e pesquisem as notícias. Não sejam pegos de surpresa, amados irmãos. Aqui no Brasil, a gente já tem uma falha magnética, onde nós recebemos energias mais sutis facilmente, por isso que o Brasil é um dos países mais espiritualizados também e com um povo onde estão despertando demais. Sim, existe Índia, entre outros países orientais, inclusive, que prezam os deuses, inclusive diversos, de centenas de deuses, mas o Brasil está acontecendo alguns fenômenos e nós temos as energias, os raios cósmicos, atravessam realmente a camada protetora da Terra mais facilmente. Então, nós estamos despertando em maior quantidade, seremos o celeiro do mundo no futuro porque nós estaremos com os braços abertos para ajudar o próximo. Mas por isso eu digo, queridos irmãos, não se arrisquem, fiquem atentos nas notícias, se vocês veem que algum evento possa acontecer, sim, tenham um kit que vocês possam realmente se locomover de forma mais rápida, procurem formas de poder, de forma mais espontânea, evadir-se das suas casas, de lugares de risco e, com todo respeito, procurem realmente sim, irem para lugares mais seguros, é preciso. É uma coisa que as pessoas vão começar a sentir em seus corações. Eu sei que as pessoas são tão apegadas a regiões. Ah, eu nasci aqui, nessa vila, eu quero ficar aqui até o final da minha vida. Bom, se tiver seguro, segurança, tudo bem, mas se não tiver, queridos irmãos, lembre-se que o mais importante é a dádiva que Deus te deu, que é você mesmo, e você precisa preservar isso. Não vai ficar agarrado à casa lá, chegando água até o teto, e você ali querendo salvar seus bens materiais. Que bens materiais é você? O resto, meu querido, são coisas que tudo pode se restabelecer no futuro. Então, pensem nisso, fiquem atentos. Tem alguma coisa aí no Rio Grande do Sul que ainda vai acontecer. Deus faz as coisas de forma gradual. Houve esse evento no Rio Grande do Sul aí há algum tempo atrás, né? Há alguns meses, algumas semanas atrás, e que foi apenas um sinal. Infelizmente, tem mais coisas para acontecer. Não é à toa que também nós estamos aí tendo queimadas. Uma boa parte do Brasil, inclusive, na América do Sul, inclusive, não é só o Brasil. Inclusive, até na Europa está tendo aí queimadas. Então, a gente tem que saber que nós não estamos num momento simples. É algo diferente. Tudo está batendo recordes. Inclusive, o Brasil, em 2023, tiveram 12 eventos de clima sem precedentes. Praticamente, se eu não me engano, oito eventos foram incomuns e dois sem precedentes. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil nunca aconteceu antes. Os oito eventos bateram recordes. E, se eu não me engano, dois eventos foram sem precedentes. Nunca aconteceu antes no Brasil, em 2023. Então, este ano, nós já começamos aí com os eventos de queimadas. Aliás, quando o Rio Grande do Sul, que foi a grande chuva. Se essa chuva que enroscou ali no Rio Grande do Sul, na época, desses tempos atrás, que teve as inundações. Se essa chuva não tivesse enroscado e parado ali, teria ido para outros locais do Brasil. Não teria tido essa seca toda que nós estamos tendo. E, sim, não teria tido essas queimadas. Então, entendam que há forças e situações que estão ocorrendo, que parecem que são até meio que pré-planejadas. Então, é por isso que a gente tem que estar atento. Não é só a Mãe Natureza falando por si e mostrando sua força. Mas, pode haver a mão do homem também nesses eventos. Por isso que eu digo, fiquem atentos. A gente não sabe o que pode acontecer, mas, então, estejamos prontos para tudo. Depois falamos mais sobre isso daí, tá bom? Amo vocês. Gratidão a todos. Muitas bênçãos. E até a próxima, queridos. Tchau. Tchau.